Olá pessoal, onde está todo mundo? Vamos esperar todo mundo, a professora Alana voltando a fazer live. Oi Sula, tem um tempo aí gente que eu não venho aqui, só nos stories. Vamos esperar a galera entrar. Hello, hi Rafa, welcome, hey Laura, deu certo? Hello guys, cinco minutinhos aqui até entrar mais gente para a gente falar sobre o Present Perfect de uma maneira mais simples, I hope so, eu espero gente. Welcome everyone, I'm live. Teacher Alana depois de um bom tempo, hoje vai ter exercício, tá? Não é só tipo vocês aí ouvindo não, depois vai ter exercício para vocês fazerem, então fiquem atentos para usar bastante o Present Perfect. Hello everyone, deu certo Laura? Show, legal. Já começou, já fez lá o, já teve a primeira experiência lá? Hi guys, hello everyone, welcome to teacher Alana's live. Vamos falar sobre o Present Perfect? Yes, uma aula show. Show, que é o que eu mais amo fazer gente, é da aula. Hi guys, welcome, welcome Vivian, welcome Toy. Guys, I'll be speaking a little bit more Portuguese actually, I don't know if everyone speaks English, so I want everyone connected here to my live, I'll be speaking and talking about Present Perfect tense. Actually, I'll demonstrate the structures when you're supposed to use, eu vou mostrar a estrutura do Present Perfect, quando vocês têm que usar, eu vou trabalhar com estruturas, sem muitas teorias, ok? Estruturas, objetivo. Se vocês gostarem, vão aí dando os corações de vocês. Esperar mais alguém chegar, vou dar as dicas e eu acho que depois de hoje, gente, depois de hoje vocês vão usar Present Perfect, à torta e à direita, como o Cearense fala. Hello, hi Roberta, welcome. Good afternoon everyone. Vamos falar sobre o Present Perfect, aula de inglês de graça. Deixar gravada, tá bom, pode deixar. Vou gravar. Hi Daniel, my students is in the house. Let's talk about Present Perfect, aquela estrutura que tem que usar o have, que tem que usar o has, que tem que usar um outro web, que sabe Deus como, né gente? Hi Pathy, vamos falar sobre o Present. Levanta o braço aí, quem tem dúvida de Present Perfect, gente? Essa estrutura louca em inglês, para quem está estudando aí já intermediário, já viu o Present Perfect, não entende que é só usar o passado simples, então a gente vai fazer isso valer a pena, né? Essa live. Estou entrando aqui ao vivo, assim, tipo, decidi hoje, entrar ao vivo, hoje à tarde, já que eu estou off. Só volto a dar aula agora às sete horas da noite. So, I'm here, I'm free, again. No classes, aí eu fico com saudade da aula, eu venho aqui fazer a live para vocês. Já temos três minutos, estou esperando mais a galera entrar. Hi Rogério, hello Jade, Samisa, am I right? Let's get started. Vamos lá começar, gente? Present Perfect, para quem estuda inglês, sabe que Present Perfect é o calo no pé de muita gente. Hi Julia! Então, vamos lá, a galera vai entrando, convidei bastante pessoas, saí mandando mensagem para todo mundo, porque eu não me organizei assim, não me programei para fazer a live, eu já estava aqui, mas here I am, aqui estou eu, guys. Let's go! Gente, a primeira coisa, lá nos meus destaques tem essa lista aqui de verbos irregulares, ó. Primeira coisa, para você trabalhar Present Perfect, vocês, essa lista aqui, todo mundo que estuda inglês conhece essa lista, todo mundo, que são três colunas, né? A gente tem um infinitivo para os verbos irregulares, a gente tem um infinitivo, a gente tem um passado simples, a gente tem um participo passado. Quem não entende disso, participo passado, past possible, past simple, é mais ou menos assim, ó. Nós temos o verbo, vamos lá, vou pegar aqui o verbo comer. O passado, comeu. Comi, comeu, comemos. O passado é comido, tipo assim, entendeu? Eu tenho um comido muito. Então, esse comido é o que a gente vai usar no Present Perfect, alright? Hi, everyone! Hello, guys! Hi, Livia! Long time no see! How are you, my dear? I miss you! Where are you? Where are you? Tá, gente? Então, vamos lá. Então, por exemplo, o verbo ir, go. Qual é o passado? Went. Participo passado? Gone. Então, é como se fosse. É o ir, foi e ido. Esse é o participo passado, certo? Então, a primeira coisa, se vocês querem trabalhar o Present Perfect, gente, vocês têm que estudar essa lista. Essa lista em específico, eu disponibilizo lá no meu perfil. Eu tenho um destaque só pra essa lista de pronúncia, pra tudo, pra vocês estudarem essa lista. Imprimam e tenham com ela. Então, assim, não adianta vocês entenderem a estrutura do Present Perfect se vocês não sabem os verbos irregulares no participo passado, alright? Então, assim, a minha primeira dica. Quer aprender o Present Perfect? Estuda a lista. Todo dia vai lendo. Ela é dividida em grupos por sons. Hello, everyone. Welcome. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é a lista. E qual é a estrutura? O que é um Present Perfect? Vamos lá. Quando é que eu vou usar o Present Perfect? Se o verbo for regular, gente, o verbo regular, vocês, muitos de vocês já sabem que o passado dele acrescenta o ED, certo? O passe-passado também é a mesma coisa. Então, não vai mudar. O que vai mudar é quando vocês incluem o have ou has, tá? Então, a estrutura do Present Perfect é I, sujeito, have e esse verbo aqui da terceira coluna. Is it clear? Então, essa é uma estrutura básica de Present Perfect. Quando é que eu vou usar esse Present Perfect? O que é isso? É simples, gente. Vamos lá. Quando é que eu uso o passado simples? Quando eu digo assim, eu fiz alguma coisa em tal dia, tá? Então, eu digo quando foi que eu fiz, porque acabou. O tempo importa. No Present Perfect, o tempo não vai importar. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês. São cinco estruturas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pra vocês usarem, a gente vai praticar aqui na live. Vocês vão fazer frases aqui sobre vocês no Present Perfect, tá? Então, a primeira estrutura do Present Perfect, que eu até vou colocar aqui, é I've, I've. Vamos trabalhar só com a primeira pessoa, porque assim, a gente só tem uma hora, né? Eu quero que vocês entendam o máximo possível e que seja útil pra vocês. Então, I've mais o verbo. Vou colocar aqui o verbo que você já sabe que está no participio passado da terceira coluna, né? Falou, falar, falou, falado. É o falado, dito, feito, ido. É esse verbo da terceira coluna. Então, essa aqui é a estrutura do Present Perfect. É I have. Então, I have é o auxiliar dele. Então, eu tenho. Ao pé da letra, eu tenho. Mas vamos lá, gente. Vamos incluir alguns advérbios. Então, vamos lá. Toda vida, toda vida, every single day, every single time, all the time, whenever you're sharing something that you've never done. You've never done. Vamos lá. Vocês nunca fizeram. Vamos falar sobre algo que vocês nunca fizeram. Então, quando você diz algo que você nunca fez, você não tá dizendo quando. Você só tá dizendo que você nunca fez. Vocês vão usar I've never. Então, essa é a primeira estrutura. Anota aí. I've never mais o verbo no participio passado. Eu vou colocar PP de past participle. I've never. Então, toda vida, vou repetir. Toda vida que você disser algo que você nunca fez, I've never. Isso já é Present Perfect. I've never. Por que que é Present Perfect? Porque só importa a ação que eu nunca fiz. A ação que eu nunca fiz. Eu só tô querendo dizer que eu nunca fiz. Então, I've never. Vamos lá. Eu vou começar. Vou dizer algo que eu nunca fiz. Tem tanta coisa que eu nunca fiz. But I've never been. I've never been. Eu tô usando been. É o verbo to be. Be, no passado é o was, you were. E been é da terceira coluna. Então, I've never been to Italy. Italy. Eu nunca estive na Itália. Olha, quando eu traduzo, eu nunca estive. É como se fosse passado. No português parece o passado, mas a estrutura dele é no Present Perfect. Então, vamos lá. I've never been. I've never been to Italy. Agora é a vez de vocês. Vocês vão começar a escrever aí coisas que vocês nunca fizeram. Se vocês não souberem o verbo no past participle, se ele for regular, é só o ED, né gente? Mas se foi regular, é da terceira coluna. Então, o primeiro uso do Present Perfect é quando vocês querem dizer algo que vocês nunca fizeram na vida. Vamos lá. Comecem aí a colocar I've never e mais um verbo no participle passado. Tell me something that you've never done. Vocês nunca fizeram. Done é feito, mas na hora que eu traduzo é fizeram, entendeu? I've never. I've never. Hello, Danny. I've never. Vamos lá. Present Perfect. Coisa que vocês nunca fizeram. Tô repetindo. I've never me. Let's talk about me. I've never been to Italy. Eu nunca estive na Itália. Eu usei o verbo been. B-E-E-N. Been. I've never, guys. Tô esperando aqui exemplos. Pelo menos uns três aqui pra eu passar pra frente. I've never. Esse é o primeiro caso de Present Perfect. I've never. Let's go. Ninguém, gente. Ai, cadê o povo? I've never. I've never. Coisas que vocês nunca fizeram na vida. Se vocês não souberem, podem me perguntar. Que vocês nunca fizeram. Então, pra dizer inglês, eu nunca fiz tal coisa. I've never. I've never moved to another city. Eu nunca me mudei pra uma outra cidade. Perfect. I've never eaten shrimp. Shrimp? É camarão, né, Laura? I've never eaten shrimp. Perfect. I've never moved. I've never eaten. I've never lived. Eu nunca morei. Eu nunca morei fora. Ah, é lagosta. Lobster. Eu vi um shrimp. I've never broken my arm, Vivian. Perfect. Me neither. I've never broken. Ó, ela usou broken. Porque é o verbo break. O passado é broke. E o passado é broken. I've never broken my arm. Perfect. Então, quando vocês disserem algo que vocês nunca fizeram, já se acostuma, gente. Façam aí umas dez frases I've never. Dez frases I've never. Porque é practice makes perfect. Vai repetindo, galera. I've never, I've never, I've never. Alright? Então, isso já é a primeira estrutura do present perfect. Nunca fez, I've never. Quase que eu digo assim, repeat after me, guys. Oh, comédia. Mas eu não tô em sala de aula. Hi! I've never, I've never. Lalo, Lalo, Lopes. Lalo, Lopes. Ela que me pediu, gente, pra falar sobre present perfect. Tá? Então, nunca fez, I've never. Nunca fez, I've never. Nunca fez, I've never. Alright? Perfect. Posso ir pro próximo? Se vocês disserem que eu posso, eu vou. Mais alguém gostaria de deixar algum exemplo? Eu nunca fiz algo na vida, I've never. Mais algum exemplo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. You've never sent me a kiss. You've never sent me a kiss. Perfect, Cláudio. You've never. Faltou só o never, tá? Nerd. Você nunca me enviou um beijo, tá vendo? You've never. Então, ele trocou why por you. Tá certo. Gente, eu não tô entrando no he and she. Por que que eu não tô entrando no he and she? Porque eu quero que isso aqui seja... Eu tô otimizando essa live. Quando vocês falam o present perfect, geralmente vocês vão falar sobre vocês. I've, né? Então, vamos primeiro nos acostumar com o I've. Depois vamos pro próximo, pro he and she. Certo? Então, I've never, you've never. Você nunca fez isso, eu nunca fiz isso. Então, I've never, you've never. Tô repetindo pra entrar na cabeça de vocês. Nunca mais digam I never. Quer dizer, existe I never, gente. Mas eu tô falando sobre o present perfect, tá? Porque se vocês falarem o dia que vocês nunca... Se bem que não existe o dia que vocês nunca fizeram. Enfim, you got it. You've... Lalobs, lalobs. You've make cake. You've never made. Essa é a correta. You've... Coloca aí. You've... Escreve aqui que eu quero ver. You've never made. Por que que é made? Porque make, o passado é made e o participado é made. E o make tem que estar no participado, na terceira coluna aqui da lista. You've never. Alright? Então, podemos pro próximo? I've never. You've never. Então, Lalobs, coloca aqui, ó. A... You've never made a cake. Eu já fiz bolo, gente. Alright? Podemos ir pra próxima estrutura, guys? Agora, vamos falar sobre a estrutura que vocês... Algo que vocês já fizeram. You've never made a cake. Faltou só o A. A cake. But, essa é a estrutura. You've never made. I've never done. I've never eaten. I've never broken. Alright? Vamos pra próxima estrutura? Então, a primeira já foi, né? A próxima, agora vocês vão falar sobre algo que vocês já fizeram. Não me digam quando. Olha, o tempo não importa no present perfect. Hi, Priscila! My dear student. Então, vamos agora para I've just plus the verb. Gente, eu tenho certeza que depois disso aqui, vocês nunca mais vão esquecer desse present perfect. Ó, agora vocês vão falar sobre algo que vocês... I've never... Cadê, gente? O que eu postei aqui? I've just. W, P, Ternay. I've never... G, não. Tá faltando só o verbo. I've never been to the gym. Ou to a gym. Nunca estive numa academia. É isso? Hi, Gabriela, hein? Então, vamos lá. A próxima estrutura, a primeira estrutura no present perfect, I've never. Então, algo que vocês nunca fizeram, essa é a estrutura do present perfect. Brinquem de usar vários verbos e o complemento. Não me digam tempo. O tempo não importa no present perfect, guys. I've just. Agora, vamos começar por I've just. Então, gente, eu coloquei I've just. Forget it. Esqueçam que eu coloquei aqui. I've already. I've already. Vão repetindo aí depois de mim, tá? I've already. Eu não consigo escutar vocês, but I've already. Repet, guys. I've already. I've already. I've already. I've already. Vocês estão repetindo? Eu estou que nem doida aqui falando sozinha. Eu quero que essa aula seja bem dinâmica, guys. Eu não posso escutar vocês. Hi, Joyce. Hello, everyone. Ó, quem está chegando, bem-vindo. Estamos falando sobre o present perfect. Então, olha lá. Olha lá. Primeira estrutura do present perfect foi I've never. A segunda é I've already. Repeat. I've already. I've already. I've already. I've already. Então, eu já fiz. Quando vocês dizem que vocês já fizeram alguma coisa, vocês vão dizer I've already mais um verbo no participo passado. da terceira coluna aqui dessa lista, tá, gente? Ó, infinitivo, passado, simples, participo, passado. Falar, falou, falado. Comer, comeu, comido. Alright? Então, vamos lá. É, I've already. Ok. Vou falar sobre mim. I've already lived in the United States. Eu já morei nos Estados Unidos. I've already lived in the United States. Eu já morei nos Estados Unidos. Hi. Então, agora escrevam aqui pra mim coisas que vocês já fizeram. Não me digam quando. Não estou perguntando quando, guys. Porque o tempo não importa no present perfect. Se vocês falarem, me disserem quando, aí é passado simples. I don't care. Não me importa quando. Eu só quero saber do que vocês já fizeram nessa vida de Deus. Tell me, guys. I've already. Let's go. Valendo. Valo lá, meu Deus do céu. Eu ia derrubar o negócio aqui. Guys, I've already. Vamos lá. Present perfect. Quer usar present perfect? Esse é o momento. That's your moment. Tell me. Tell me what you have already done. What have you already done? O que vocês já fizeram? I've already. Eu já falei. I've already lived. Eu estou gritando, gente. A sensação que eu estou gritando. Hi, Erica. My student is in the house. Ó, vamos lá. Começou. As some is. I've already traveled to Minas Gerais. Eu já viajei. Gente, quando o verbo é regular, é muito legal, né? Porque é o mesmo verbo. I've already traveled to Minas Gerais. I've already eaten chocolate. Perfect. Então, o que vocês já fizeram nessa vida? Usem present perfect. Viu, gente? É muito simples. It's very simple. Mas vocês têm que se acostumar. Hoje, vocês têm que fazer pelo menos 10 frases, coisas que vocês já fizeram. Porque a gente já fez muita coisa nessa vida, hein, gente? Já fizeram muita coisa. I've already done a lot of things. Right, guys? Guys, I've already taught for all. Eu já ensinei for all. I've already taught. Teach é o verbo ensinar. Taught. Taught. É o verbo. É o passado e o passeio passado. Teach, taught, taught. O que mais, gente? O que você já fizeram? Vocês já fizeram muita coisa, hein, gente? Tell me. Come on. I've already. I've already. I've already. I've already. Falar até vocês enjoarem. O que vocês já fizeram? I've already. Let's go. Where is everyone? Vocês querem ou não querem aprender o present perfect, everyone? I've already. Só tem dois exemplos aqui até agora. I've already traveled. I've already eaten chocolate. Perfect. I've already eaten chocolate. That's great, guys. I've already lived in the United States. I've already taught for all or given for all classes. I've already. I've already worked for schools. Eu já trabalhei para escolas. I've already. I've already lived in Rio de Janeiro, guys. Eu já morei no Rio de Janeiro. Oh, I've already traveled to Portaleza. Very nice. Soares, de Araújo, Luzia. I've already traveled to Portaleza. Perfect. Vamos repetindo aí, ó. I've already traveled. I've already been. Eu já estive. I've already been to the USA. Eu já estive nos Estados Unidos. I've already lived in Rio de Janeiro. Eu já morei no Rio de Janeiro. I've already traveled to Recife. Me too. I've already traveled to Recife. Very nice. Mais algum? Já posso passar para o próximo? Então, vamos lá. Até agora, nós já estudamos duas estruturas no Present Perfect. Algo que vocês nunca fizeram e algo que vocês já fizeram. Não interessa quando. Alright? Got it? Posso ir para a próxima estrutura? Yes or no? I've already run in Curitiba. That's nice. Run, ran, run. Run é o passe-passado. I've already sent you an example. Perfect cloud. That's right. Você já me mandou um exemplo. I've already been to lots of places. Great, Laura. Hi. Hi. I've already been to lots of places. Lots of places. A lot of places. Or lots of places. Alright? Então, pronto. Is it clear? Está claro, gente? Sobre o Present Perfect. Está claro? Está mais familiarizado com isso? Então, vamos lá. Vamos para o próximo, né? Ó, gente. Nunca fizeram? Já fizeram? Agora me digam algo que vocês acabaram de fazer. Então, acabou de fazer. Vai anotando aí. Quando é que eu uso o Present Perfect? Quando eu nunca fiz alguma coisa. Quando eu já fiz alguma coisa. Quando eu acabei de fazer. Vou colocar aqui a estrutura para vocês. Se estiverem gostando dessa live. Chama os amigos, pelo amor de Deus. Para salvar uma alma, né? Porque Present Perfect, vou te falar. É o pesadelo da galera. Então, vamos lá. Acabamos de fazer alguma coisa. I've just. I've just. Plus, plus, verb. No past participle. Relembrando. Past participle. Ai, gente. Eu estou amando o coração de vocês. Os corações aí de vocês. I've just. I've just. Hey, Sarah. Hi, dear. I've already found money on the street. Really? Lucky. Sortuda. Gabriela. Gabriel. Gabriel Anderson. Sortudo. Lucky. Ele já encontrou dinheiro na rua. I've already found. Found. Vem do verbo find. Find. Found. Found. Perfect. Guys. Very good. Hello, everyone. Talking about present perfect structures. So, the first structure was I've never. Something that you have never done. Algo que vocês nunca fizeram. I've never. Joga o verbo. Vocês têm que estudar a lista dos verbos irregulares, galera. Se não soubesse a lista, meu filho, aí tem que estudar. Aqui depende de vocês, não de mim. Já fizeram? I've already. I've already done something. Agora, acabou de fazer. Eu acabei. Eu acabei de falar sobre o already. I've just spoken about the adverb already. I've just spoken. Acabei de falar. Speak, spoke, spoken. Então, quando vocês querem falar sobre algo, vocês acabaram uma ação que acabou de acontecer. I've just. Repeat after me. I've just. I've just. I've just. I've just. Alright? Eu espero que vocês estejam repetindo, porque senão vai estar patético eu aqui falando. Repeat after me. Tá todo mundo calado. Alright? Então, I've just. O que vocês acabaram de fazer? Tell me, guys. I've just. O que vocês acabaram de fazer? Eu acabei de dar um exemplo para a minha teacher. Vi. I've just. I've just. Drunk water. Perfect. A Laura usou drunk. Então, é drink, drank, drunk. Cuidado com a pronúncia, tá, gente? É drink, drank, drunk. Run, ran, run. Alright? Tem mais exemplos assim. Deixa eu ver se eu lembro. Cadê, cadê, cadê? Sing, sang, sung. E por aí vai. Samiz. 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 Samiz Santana. I've just eaten some cookies. Oh, I want cookies. I've just told you what I've done. Perfect. Acabei de te dizer o que eu fiz. I've just made an orange cake. Oh, guys. Cookies, cake. I want some. I've just. Maria. Maria Grace. I've just had. I've just had lunch. Precisa do verbo. O verbo almoçar é to have lunch. Então, o passe-passado dele é had. I've just had lunch. Vai, Maria. Maria, igreja, escreve de novo. I've just slept. Você acabou de dormir? Mas você tá acordada, uai. Você acabou de acordar. I've just woken up. O verbo acordar, wake up. Woke up no passado. Woken up no passe-passado. Então, acabei. I've just drunk tea. Alright? Perfect. Então, já vimos. I've never. Nunca fiz present perfect. Já fiz present perfect. Acabei de fazer present perfect. I've just. I've just drunk some tea. I've just drunk tea. Gente, o verbo beber, vocês podem usar to have. I've just had some tea. Alright? Quando vocês falarem sobre comida e bebida, podem usar o verbo to have. I've just arrived. Arrived where, Cláudia? I've just arrived home. I've just arrived at work. I've just arrived at school. I've just spoken, Rafaela. I've just spoken with my dad. Só faltou a preposition. Mas a estrutura do present perfect is perfect. Alright? Então, o verbo to speak. Passado spoke. Passado spoken. Guys, are you following me? Vocês estão seguindo aí? Is it clear? Hello, Leda, guys. Hello, everyone. Everyone who's here. Welcome to my life. My surprise life, guys. Estamos falando sobre present perfect. Então, a primeira estrutura. I've just had lunch. Perfect. I've just woken up. Woken up. Woken up. Up. Wake up. Woken up. Então, estou repetindo. Estou repetindo que sempre está chegando gente. Então, vamos lá. Quando é que eu uso o present perfect? Primeira coisa, temos que saber os verbos irregulares no participo passado. Porque sem eles não dá para fazer a estrutura. Right, guys? Nunca fiz. I've never. Já fiz. I've already. Acabei de fazer. I've just. Mania de professora. I've. Todo mundo. Just. Maluca. Alright, guys. Então, I've never. I've just. I've already. Vamos lá. Vamos para a próxima estrutura? Ah, gente. Sabe o que é uma coisa legal? Quando você... Sempre acontece. A gente está conversando com alguém. Aí, a pessoa fala de um filme. Aí, você fala assim. Eu já vi esse filme. Esse eu já vi esse filme é o present perfect. Você não está me dizendo quando que você viu esse filme. Então, vocês vão usar I've. Quem é que sabe aí qual é o adverbio que eu vou usar? Eu já vi esse filme. Ok, but I've got to go now. I have to go now. Cláudia, esse I have aí, você não pode contrair nesse caso. Porque I have, ele não está como auxiliar. Ele está como principal, como verbo. Então, verbo principal, verbo de ação. Então, você vai ter que dizer I have to go now. That's ok. Thanks for being here. And thanks for giving your examples. Contributing. Alright? Alright. Teacher, depois você ensina perguntas. Eu vou ensinar ainda hoje perguntas. Ainda tem um have you ever. Gabriel Anderson. I've just seen. Seen. Não. I've just seen Toy Story 4. O verbo se é se. Esse só aí está no passado simples. Você tem que usar o participativo passado. A terceira coluna é seen. You're welcome, Cláudia. Bye bye. See you around. Então, vamos lá. I've just seen Toy Story. I've seen this movie. Exatamente. I've seen this movie. Ah, eu vi esse filme. I've seen this movie. I've seen this movie. Ou então, I've already seen this movie. Então, numa conversa, se você, sei lá, o pessoal está falando sobre sushi. Aí você, já comi. Já comi sushi. I've already eaten sushi. Já vi esse filme. I've already seen this movie. Já estive nesse restaurante. I've already been to this restaurant. Alright, guys. Então, o Present Perfect, ele é super útil. Você está compartilhando experiências, coisas que vocês já fizeram da vida. I've already. Então, I've done. Right? O Just, ainda estamos no Just. I've Just. O que vocês acabaram de fazer. Agora, vamos falar sobre algo que vocês fizeram, já fizeram antes. Né? A gente tem, assim, I've done this before. Eu fiz isso antes. Né? Sem usar o already. É outra estrutura. Por exemplo, I've taught kids before. Eu já ensinei crianças antes, entendeu? Mas tem um já, né? I've already taught. Então, vocês podem adicionar o before no final das frases. Porque quer dizer que você fez antes, mas eu ainda não sei exatamente quando. The specific time in the past, I don't know. Então, continua aí no Present Perfect. Agora, vamos falar sobre coisas que vocês ainda não fizeram. Porque tem o que vocês nunca fizeram e tem o que vocês ainda não fizeram. Então, a estrutura agora é na negativa. Tá? A nova estrutura. A próxima estrutura é... I haven't. O have, como ele é auxiliar, ele pode ir pra negativa nesse caso. Gente, o have só pode ir pra negativa quando ele é auxiliar, tá? Se você tá dizendo have de ter de posse, ele não pode ir pra negativa. Isso aí são outros 500 que eu não vou esticar a baladeira, como diz aqui no Ceará, porque senão a gente perde o foco. I haven't. Aí, vocês vão colocar o verbo. You're gonna use the verb into past participle. PP. I'm gonna write here PP. Plus yet. Nosso queridinho yet. Let me fix. Let me pin this. Tá, vamos agora pro que vocês ainda não fizeram. Tem o que vocês nunca fizeram, I've never, e tem o que vocês ainda não fizeram. Então, o ainda vocês vão jogar... Hi, me, how are you, my dear? Então, vamos lá. I've never já foi. I've already. I've just. Nunca, já, e acabei de fazer. Present perfect. Agora, vamos falar o que vocês ainda não fizeram. Então, I haven't. Essa é a nova estrutura. I haven't. Joga o verbo. E aí, você joga o yet no final. Hello, my dear. Gente, sigam. Speak with me. Gente, tá maravilhoso o Instagram dessa teacher. Ela mora na Inglaterra. É. Aquele sotaque britânico é a coisa mais fofa do mundo. I haven't eaten pork. La Lopes. Coloca o yet aí no final. I haven't eaten pork yet. I haven't eaten pork yet. Alright? O que eu ainda não fiz? I haven't run a marathon yet. Eu ainda não corri uma maratona. I haven't run. Até parece que eu sou a maratonista, né? I haven't run a marathon yet. Eu ainda não corri uma maratona. I haven't cleaned my house yet. Ainda não limpei minha casa. Muito bem. É isso aí. Então, we yet é coisa que vocês ainda não fizeram. I haven't visited Europe yet. Me neither. Ainda não visitei a Europa. Eu quero muito viver. I haven't visited Europe yet. Quando eu tô... Eu tô repetindo aqui pra vocês repetirem aí, gente. Não é porque vocês estão só ouvindo que vocês não vão falar, tá? Speak after me. Falem depois de mim. Posso pôr hoje yet? Oi? Ah, se você pode colocar today. I haven't cleaned my house today yet. É isso? O que mais, gente? Vamos lá. O que mais vocês ainda não fizeram? What else? Tell me, guys. Então, present perfect, presente perfeito, essa estrutura com have. Ainda. Lá, Lopes, ainda, mas ele é usado na negativa. E ele é usado na question também, no inglês mais britânico. Se eu não tô errada, né, Mi? Porque eu não uso, não. Yes, no problem. Então, JC, é isso aí. Perfect is very difficult, mas depois dessa live não vai ser mais difícil pra você. Vai ser super simples. Olha só, algo que você nunca fez, I've never e joga o verbo. Agora, gente, vocês têm que estudar esses verbos, tá? Essa lista tá disponível lá no meu perfil e lá nos meus destaques eu explico como pronunciar. I haven't had a great love. You haven't found, né? Você ainda não encontrou o seu grande amor, é isso, né? Usa o found. I haven't found a great love yet. I haven't found the true love yet. Ainda não encontrou, tadinho. Vai encontrar. Vai encontrar. Seja o que Deus quiser, tá? Então, é isso. Então, aí eu falei sobre o present perfect. Algo que vocês nunca fizeram, I've never, mais o verbo. Se não estudarem o verbo, não tem como, tá? Vou deixar a live salva. Prometo que eu não vou perder, porque a última que eu fiz eu perdi. Eu perdi. I've never, I've already, eu já fiz, eu acabei de fazer, I've just, e agora eu ainda não fiz. I haven't played soccer yet. Perfect. I haven't ended my homework. Rafa, coloca assim, I haven't finished my homework yet. Usa o verbo to finish, concluir, terminar. Vou assistir e montar mil vezes. É isso, frases, frases, frases. Pega cada estrutura dessa, I've already, I've never, I've just, e monta tudo relacionado com a sua vida. Quando a gente faz frases reais pra gente, faz mais sentido. E aí você consegue memorizar melhor. Alana, hey, my namesake, namesake, I forgot, como é charar, gente, é namesake. Hi. Como eu falo o verbo tocar no sentido de instrumento? Play, play, I've never, for example, I haven't played drums yet. Eu ainda não toquei bateria, eu ainda não toquei bateria. I haven't played. Tocar. I haven't lied, lied, yeah, lied. Faltou aí um D, lied about it. Você não mentiu sobre isso. Muito bem, gente. Gente, vocês estão entendendo, é isso. Quando você não precisa, a gente só usa o passado simples, quando a gente quer dizer que foi ontem, yesterday, last week, two days ago, foi dois dias atrás, você especifica o tempo. Then you use simple past, guys. But if time doesn't matter, ok, to use present perfect. Action matters. A ação importa do present perfect. Mais do que o tempo, tá? Então, quando você só quer compartilhar o que você fez, aí é o present perfect, não tem erro. Eu acho que o mais difícil, na verdade, é vocês conseguirem fazer esse shift, essa troca do verbo. Por isso que é tão importante vocês estudarem a lista, gente. Não estou ganhando um real com essa lista, nem minha não é. Mas é muito importante. Essa lista é maravilhosa, porque ela é dividida por sons. Great. I haven't played piano yet. I haven't played piano yet. Perfect. Lay and lie. Lay é deitar. Lay down, you know. Lie é mentir. E ainda tem o lie de, o lei de pôr em cima de alguma coisa. Ok? E o passado deles tem que ter aqui, nesse... Na lista, ó. Consegue ver o passado? Vou ver aqui, ó. Lie, lie, lie. Lie, lay, lane. Lay, lay, lay. Maravilhoso. Super parecido, né, gente? Porque tem assim, tem o passado de lie, de você colocar, de pôr em algum lugar, e o passado dele é lei, entendeu? Por isso que confunde. Certo? Podemos ir para o próximo? Temos mais, né? Nossa live já já acaba. Agora vamos fazer perguntas? Yes or no? Podemos agora fazer perguntas? Perguntas, assim, perguntar usando o present perfect. Hello. Agora, a pergunta. A pergunta mais comum é se você já fez alguma coisa na sua vida. Porque justamente o present perfect, ele é feito, ele é... A estrutura deles é justamente para isso. Para compartilhar experiências. Então, se eu digo assim, você já morou fora? Você já comeu sushi? Você já jogou futebol? Você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Então, se eu quero saber se você fez algo, pelo menos uma vez, na sua vida... Pronto, o JC Taldo. Vou parar aqui, gente. Rapidinho, só para falar isso aqui. Ele está falando diretamente. My great difficulty about perfect is where I can use it. You can use it when you want to share some information about you. Something that you've never done. I've never done this. Or, I've already. Something that you have already done. I've already done this. Or, you haven't done yet. I haven't done this yet. So, I've never. I've just. I've already. I haven't done this yet. So, guys, you use present perfect when time doesn't matter. When you did, it doesn't matter. Only the action. Gente, só usem presente perfeito. O tempo não importa. É só para compartilhar algo que você já fez, nunca fez, ou você ainda não fez, ou você acabou de fazer. Não importa o tempo, tá bom? Is it clear? JC Taldo. I don't know. Where are you from? Guys, vamos lá. Agora, vamos perguntar. Agora, pergunta. Dr. Alex Ponte. Do you have? Não. Do you have é assim. Você tem? Você tem? Do you have? Você tem uma caneta? Do you have a pen? Você tem carro? Do you have a car? Você tem aula de inglês? Do you have English class? O você já fez alguma vez na sua vida é have you ever? Alguém me pediu aí para ensinar sobre perguntas. Have you ever? Plus. Gente, eu estou mandando os corações. Podem mandar mais, tá, gente? Teacher Alana sobrevive na base de coração. Have you ever? Oh, my God. Eu sou muito clumsy, guys. Faltou um negócio aqui, peraí. Have you ever? Gente, tem um question mark aí. Tem um ponto de interrogação aí, tá? Vamos lá. Toda vida que você perguntar... Oh, my goodness. My light. Toda vida que vocês perguntarem. Vocês já fez ou vocês já fizeram have you ever? Repeat after me. Have you ever? Have you ever? Have you ever? Have you ever? But if I put an exactly time in the end of the phrase, I can put exactly. If you put the exactly time, ok? They see total. Se você coloca o time exactly, the exactly time yesterday, two days ago, I have simple past, alright? Lembrei desse... Yes. Have you ever seen the rain? Você já viu a chuva? Então, é isso, gente. Você já viu have you ever? Alguma vez na sua vida você viu a chuva? Have you ever? Mais o verbo. Have you... Hi, Carol. I'm my ex-student. I love her. Have you ever? Have you ever? Have you ever? Repeat after me. Have you ever? Have you ever? Have you ever... João Carlos. Ok. Nice meeting you. Have you ever? Have you ever? Have you ever? Então, assim... Vocês já viajaram pra fora? Have you ever traveled abroad? Alguma vez vocês viajaram pra fora? Alguma vez vocês conversaram com um nativo? Have you ever talked to a native? Oh, thank you, Carol. Have you ever... Have you ever... What else? Have you ever been to the USA? Vocês já estiveram nos Estados Unidos? Have you ever cooked your own meal? Vocês já cozinharam a própria refeição de vocês? Have you ever made a cake? Have you ever baked a cake? Vocês já assaram um bolo? Já fizeram um bolo? Have you ever? Have you ever? Have you ever? Have you ever? E mais o verbo, guys. Alright? Então, já vimos o present perfect na afirmativa. Nunca fiz I've never. Já fiz I've already. Acabei de fazer I've just. Ainda não fiz? I haven't done something yet. Have you ever had any pet? Perfect. Você já teve algum animal de estimação? I have a pet. I have a dog. Yes. Não sei se me perguntam, mas eu estou respondendo. Alright? Have you ever? Essa é a outra estrutura do present perfect. Então, se você... Eu não estou querendo saber quando. I don't wanna know when. Pode ser que numa conversa eu falo assim. Have you ever been to the USA? Você já esteve nos Estados Unidos? Aí você fala. Yes, I have. Sim, já. Aí eu vou falar assim. Really? When did you go? Aí eu já troquei a chave para o Simple Past. Porque eu estou fazendo follow-up questions. Eu estou fazendo agora perguntas mais específicas, né? Então, eu quero saber quando. Hi, Joyce. My students in the house, too. I love one. Gente, meus alunos são maravilhosos. Sou suspeita para falar. Então, quando eu falo assim. Have you ever, for example. Have you ever tried sushi? Você já experimentaram sushi? And then you say. Yes, I have. Really? When? When? When did you eat it? Quando é que você comeu? Aí você vai falar. Oh, I ate sushi. I don't know. Last month. Aí você vai dizer. I ate. Aí você já troca para o Simple Past. Porque você vai me dizer quando que você comeu sushi. O tempo importa. Exactly. João Carlos. If you put the time, the exactly time, you have always to use past simple. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, meu filho. Você disse quando? Você jogou um yesterday. You put like last week. Three days ago. It's past simple. Have you ever been... Lá, Lopes. Fica assim, ó. Have you ever been to the USA? Faz de novo a frase. Have you ever been to the USA? Maria, vamos lá. Have you ever... Novamente, ó. Ai, gente. Vamos falar sobre esse make the nails? Vamos lá. Fazer a unha é to do the nails. Então, have you ever done your nails? Você já fez a sua unha? Você mesmo que fez, entendeu? Maria, reescreve a frase. Have you ever done your nails? Have you ever done your nails? Hi, Sônia. Tá, gente? Então, vocês já... Você já fez... Façam... Me perguntem coisas. Vamos lá. Vocês são curiosas? Are you curious? Me perguntam se eu já fiz alguma coisa. O que eu já fiz nessa vida, né? Where is everyone? Where are the questions, guys? Ninguém sabe o que eu já fiz na vida. Excuse me. I'm gonna have some water. Have you ever been to the USA? Yes. I've already been to the USA. I've already been to the USA. Have you ever done your nails? Yours. Só esse Szinho não pertence. I'm loving your classes. Thanks a lot. It was 4.30. Às 4 e meia. It was 4.30. Have you ever... Have you ever done parachuting? Carol, have you ever done parachuting? Você já pulou de paraquedas? I've never... Oh, my God. I'm so afraid of this. No way. No parachuting. Have you ever visited... Vai lá. Some... Some... I never know if it's Samisa, Samis, 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 né? Samis Santana. Have you ever visited? Visited. Reescreve aqui. Have you ever visited Bahia? Yes, my husband is from Bahia. Meu marido é da Bahia. My husband is from Salvador. And I've already visited Bahia many times. Já visitei a Bahia muitas vezes. Gente, eu tô falando many times. Continuo usando present perfect. Mas eu não disse pra vocês quando que eu fui. Make não mais a no sentido de criar. Construir. Estou certo? Está certíssimo. Make é mais no sentido de construir. Quando você faz atividades, aí você usa o do. Alright? Have you ever been to the USA, Julia? Yes, I've been to the USA. I've already been to the USA. Where? I've already visited. I've already lived in Philadelphia. Já morei. I've already lived in Philadelphia. Já morei na Philadelphia. I've already visited Orlando. I've already been to New York. I've been to New York many times. I've been to New York many times. Já estive em Nova York. Estive em Nova York muitas vezes porque eu morava ali pertinho. You know? I've been to Boston. I've already visited Boston. I've already visited Washington, D.C. I've already visited many places when I lived there, right? Have you ever... Vamos lá. Lá, Lopes. Corrige aí. Have you ever to do... Eu não entendi, ó. To do, study, graduation. Have you ever studied? Você já estudou para alguma coisa? Oh, João Carlos. I usually do not go live. Geralmente eu não entro, não vou, não entro ao vivo. Eu tô todo dia, eu tô postando os stories. Every single day, I'm posting my stories, dando dicas. Quase nunca eu entro ao vivo. Mais um vídeo pra falar sobre o present perfect. So, yeah. Ana Gils e Laura. Laura was my student. Laura já foi minha aluna. E Ana Gils and my friend is here. Certo, gente? Ixi, Mario, foi o que eu fiz. Virei. A câmera. A louca. Alright? Mas, assim, às vezes eu entro ao vivo quando eu tô inspirada. Quando eu tô inspirada e quando eu tenho um tempo, como hoje. Hoje eu tô com esse finalzinho de tarde livre. Então, cá estou eu. Ah, here I am. Gente, vocês estão entendendo o present perfect? Gente, não é fácil o present perfect? É ou não é fácil? Levanta aí o braço. Quem tá entendendo? Pelo amor de Deus. Por God's sake. Tell me. Isn't it easy? Guys, present perfect. O mais difícil, eu vou falar pra vocês, gente. Seriously. Now, let's be honest. O mais difícil é isso aqui, ó. São mais de 300 verbos irregulares que vocês têm que saber o participação do passado simples. Por isso que eu gosto de ensinar os alunos já tudo. Quando eles começam a ajudar o passado simples, eu gosto de ensinar tudo. Essa lista aqui, que tá lá nos meus destaques. Gente, procurem lá nos meus destaques. Eu acho que são os últimos, que faz tempo que eu postei. Tem lá. Irregular verbs. Eu simplesmente peguei cada grupo desse e eu pronunciei. Gente, isso aqui é ouro. Vale ouro isso aqui, viu? Valoriza o meu trabalho, pelo amor de Deus. Isso aqui vale ouro. Eu pronunciei todos os verbos. E vocês têm que fazer isso every single day. You gotta do this every single day. So, in my opinion, if you wanna speak, if you wanna use present perfect here, this is the most important thing to do. This is the first thing to do. Essa é a primeira coisa a fazer, gente. Vocês têm que aprender esses verbos irregulares. Não canso de falar. Então, a gente pincelou as estruturas, né? Quando é que eu vou usar o present perfect? Primeiro, você não vai mencionar quando que você fez a ação. Quando você nunca... Algo que você nunca fez, você vai dizer I've never used present perfect. O que vocês já fizeram? I've already used present perfect. Usa a estrutura toda no present perfect, o verbo no participo passado. I've just... Coisas que vocês acabaram de fazer, usam o present perfect. O que mais? O yet, coisas que vocês ainda não fizeram. I haven't done something yet. Tá? Podem me dar mais corações. I like it. E o have you ever? Have you ever se vocês já fizeram? Então, quando vocês querem perguntar have you ever, você já fez alguma coisa, ninguém mais me perguntou nada. Vocês pararam de falar. Oh, gente, eu nem tava subindo. Vocês falando comigo e nem tava subindo. Why? Oh, my God. A couple times means... Algumas vezes. A couple times, algumas vezes. 4 p.m. every day. João Carlos, não faço todo dia live. God, you're amazing. Thanks. Yes. Sim, yes, teacher. Yes, yes, yes. But I don't know why sometimes get hot. Carol, it's hard because you gotta practice, my dear. You gotta practice, ok? You have to practice every single day. That's why it's hard. Carol, pega essas estruturas que eu falei hoje da live. Por exemplo, faz 10 frases de coisas que você nunca fez. I've never. E vai brincando com os verbos. I've never, I've never. Mais 10. I've already. I've already, I've already, I've already, I've already. Coisas que você acabou de fazer. I've just, I've just, I've just. Coisa que você ainda não fez. Por exemplo, coisa que você ainda não fez hoje. I haven't done something yet. Ok? E aí você vai, Carol, de tanto você fazer, de tanto você escrever, filha, não tem como você esquecer, nunca mais você vai esquecer na vida. Thank you. Yes, I'll try. I promise. I'll try to go live more times. Bora imprimir e pregar no banheiro, geladeira pra decorar. É isso mesmo. O already, Carol, eu falei no início da live. Quando você já fez. Qualquer coisa que você já fez na sua vida, você vai usar I've already. I've already. Thanks, João. Ó, você colocou, I already miss you. Ah, I miss you already. Também. Tanto faz, Carol. Você pode usar o already no present simple. E os americanos, eles usam o already no passado simples também. Eles não são muito, tão fãs de usar o present perfect. Mas, o ideal é usar o present perfect. Alright? Então, eu posso usar I already no simple past. Os americanos usam. Gramaticalmente não é... Nem posso dizer se tá gramaticalmente errado. Mas eles usam. Have you ever complained about your life? Sammy, tá... Perfeita a frase. Have you ever complained about your life? Você já reclamou sobre a vida? Yes, I have. Quem nunca? Quem nunca reclamou da vida, gente? Verbo to complain. To complain about our life. But, I haven't complained about my life lately. Ó, gente. Eu nem falei sobre o lately, né? Que é ultimamente. Vocês usam também o lately no present perfect, tá? Eu tô falando que ultimamente eu não tenho reclamado da vida. I haven't complained about my life lately. Thank God. Because I love my life. And I love what I do, guys. I love teaching. Então, é isso. Temos aí nove minutinhos ainda de live. Então, quem tiver dúvida agora... Agora é só dúvidas, né, gente? Deixa eu ver se eu já falei sobre tudo. Vou escrever aqui pra não esquecer. É isso. Do you have any questions, guys? Do you have any questions? Questions, send me questions. I haven't complained about... Isso, lately. I haven't complained about my life lately. Me neither. I'm very happy with my life. Guys, o que mais? Mandem mais exemplos. Do not forget to study the list. Alright? Deixa eu ver se ela tá mesmo disponível. Ai, my cell phone. Guys, I'm so clumsy. Eu sou muito desastrada, gente. I'm so clumsy. Deixa eu ver se a minha lista tá disponível. Even and ever. É, vou falar. Não vai dar tempo de eu falar tudo nesse minuto. Mas o ever é esse... I've never done this. I've never. Falei o never, né? Have you ever. Você já não pergunta. Eu tenho dificuldade de pronunciar cause. Cause. Ok. Cause. Gente, João Carlos. Eu prometo que eu vou fazer uns stories sobre even and ever, alright? Que aí já é o outro assunto. Alright? Cause. É because, né? Então, é cause. É como se fosse um C-O-Z. Cause. Cause. Repeat. Gabriel... Gabriel, né? Cause. 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 Have you ever? Yes. É só para perguntas. Somente para perguntas. Vou anotar aqui, hein? Eu sempre anoto as dúvidas da galera, João Carlos. E aí eu faço um só sobre isso. Even and ever. Porque tem vários exemplos. Várias estruturas. Como tudo na vida, né? Do inglês. Deixa eu ver se eu tô com a lista. Yes, guys. Ó. No meu perfil, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Bem aqui, ó. Aqui, ó. No link tree. Vocês conseguem encontrar. Vocês encontram essa lista dos verbos irregulares para poder imprimir, tá? Ok? Entendeu, Gabriel? Cause. Cause. Ó. Ó. Irregular verbs. Tá? Here's the list. Aí vocês clicam aqui e vocês têm essa lista. Eu amo essa lista. Simplesmente eu amo. Porque ela é dividida por sons. E não tem como vocês não aprenderem. I promise that I'll try. Sorry, I understand have you ever. Você entendeu have you ever? Entendeu ou não entendeu? Entendeu? Have you ever. Você já fez alguma coisa? Have you ever. E aí joga o verbo. O verbo da terceira coluna da lista dos verbos irregulares. E se for regular, aí é a day. Prometo que eu vou salvar essa live, gente. Pelo amor de Deus. Yes, Gabriele. Eu tenho um canal. I have a YouTube channel. But I don't use it, guys. Gente, eu não dou conta. Porque eu passo o dia dando aula. Tem dias que hoje eu dou aula até 10 horas. Eu vou dar aula ainda de 7 às 10. Eu não dou conta de alimentar tudo. Mas eu tô preparando um material bem bacana pra vocês. Prometo. Então, não entendeu, né? Have you ever. Você já fez alguma coisa. Então, have you ever. Você já viajou pra fora? Aí eu vou pegar o verbo travel. Vou conjugar ele no passo passado. Acrescento a D. Traveled. Have you ever traveled? E aí eu jogo a palavra pra fora. Pra fora do país, que é abroad. Have you ever traveled abroad? Alright? Aí você tem um present perfect. Você já viajou pra fora. Mas quando eu traduzo, parece que tá traduzido com um passado simples, né? Você já viajou. Não é viajado. Você tem viajado, né? Ok? Yes? Yes? Any other questions, guys? Ah, foi legal. Eu acho que ficou bem claro pra vocês. Quando vocês devem usar o present perfect. Quando usar essa estrutura do I have. I've never. I've already. I've just. I haven't done yet. Clothes. Cloth. Clothes. Cloth. Boa, Vivian. Boa. Isso aí também vai levar tempo. Não leva tempo não, mas na verdade é to do e to get done, né? Você usa geralmente o get done. Get washed, né? Então, to do my nails ou to get my nails done. Eu vou falar sobre isso. Pode deixar, tá? Me lembra? Me manda um direct. Have you ever seen the snow? Você já viu, né? A neve? Yes. And I tried to eat it. E eu tentei comer a neve. Imagina. A pessoa lá do Ceará tá nevando, enfim. Então, doutor Alex Pontes, confunde com o Passado Simples, mas eu vou deixar a live salva pra você assistir. A diferença, a maior diferença é que no Passado Simples você menciona quando. E no Present Perfect você não menciona quando porque não importa quando que você fez. Só importa o que você fez. Então, a ação é mais importante. Thanks a bunch. It was amazing. Oh, God bless you. Thank you. God bless us. Have you ever climbed mountains? Never. I've never climbed mountains. Nunca escalei nenhuma serra, nenhuma montanha. O verbo get é muito complicado também. Gente, olha, quem tá me seguindo agora, não sei se vocês estão me seguindo agora ou tem um tempo, só vai fazer seis meses que eu tô aqui no Instagram. Lá nos meus destaques tem destaque, meu, pra dar e vender. Tem destaque sobre o get. Tem destaque falando sobre verbo, sobre pronúncia. Vocês têm um material muito rico lá nos meus destaques, sério. Tem destaque sobre tudo. Vocabulário, eu já tenho três destaques. Vocabulário 1, 2 e 3. Só dica de vocabulário. Tem destaque de pronúncia. Destaques de dica de aplicativo. Lá nos meus destaques tem muita coisa. Tá, gente? Então, vamos lá. Eu tô postando stories quase todo dia. Ó, meus destaques. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem destaque aqui pra dar e vender, gente. Pronúncia, gramática, vocabulário. Tem sobre o verbo get. Tem música, tem quiz. Tem sobre lose and miss. O verbo lose and miss. Enfim. Ah, lá Lopes tem um caderno só com as minhas dicas. Hearts. Thanks so much. É, você chegou agora, rei. My student. Vou deixar a live salva, eu prometo. I promise. Pass perfect. Great. Vou me organizar pra fazer sobre o pass perfect. Ah, you're welcome, Gabriel. It's my pleasure. É o prazer meu, gente. Eu amo ensinar, eu amo ajudar, eu amo compartilhar. Estou há seis meses aqui no Instagram e ainda I'm so happy. Tô muito realizada porque simplesmente eu amo. Ó, um minuto e cinquenta e oito segundos para acabar a live. Mas deixarei minha live salva sobre esse present perfect que eu acho que depois de hoje. Agora sim, vocês têm que fazer a parte de vocês. Pegue um caderno, faça um coluno, faça um frase, dez, só sobre I've, I've already, coisas que vocês já fizeram na vida. É bom que vocês vão ampliar os verbos. Parou a live? Parou? Voltei? Voltei? Yes. Thank you, guys. Thank you for being here. Thank you for enjoying my live. I hope I have helped you somehow. Espero ter ajudado vocês. Ficou clear? Parou não? Tá continuando, né? You're welcome, guys. Thank you so much for being here. Obrigada pelos exemplos. Obrigada pela participação. Depois me dê um feedback. Agora é study hard. É isso mesmo, Lallopes. Ó, Dr. Alex Ponce. Have I ever played basketball? É melhor você perguntar have you ever, porque geralmente você tá perguntando pra alguém. Se você já jogou basquete, né? Eu não vou perguntar eu. Eu. Eu já joguei basquete, tipo, entendeu? Live parou? Parou pra mim. Hello? Parou, guys. Vocês tão me vendo? Guys? I gotta go. Time to go. Vou salvar. Tá parando. Não sei se é minha internet. But anyways. You're welcome. You're welcome, Maria. Fiquem... Stay tuned. Fiquem ligados, porque todo dia tem stories. É música, é texto, é motivation. E eu tô preparando um material... E eu tô preparando um material...